Como é errado? Cara, esse que é o problema. Ele não fala, velho. E tu tenta... Ele fica quietinho, cara. Já viram o jogo dele, né? Fica quietinho e tal. E a gente sempre falava lá. Quando tu deixa ele do jeito que tá. Pensa que tu for dar uma porrada. Aí tu vai atiçar o cara. Aí começa. Tipo, é bem difícil. O jogo que tava louco. O jogo que não tira a camisa. Nada, porra. Na merda sempre. Esquece. Esse jogo ele tava bem possuidão, né? Então, mas no início não. Como ele sai, todo mundo de boa ali. Aí começou. Os jogos lá, era Cristiano e Messi, né? Ou o jogo que o Messi rebentava. Ou o jogo que o Cristiano rebentava. Assim, ficava nessa. Ficava esperando ali. Que que bola!